DJ, qual é a tua? A nota aqui pra quem não sabe É viver na humildade, agindo na consciência Conquistar sua amizade é nossa maior recompensa Tá tranquilo? Dá licença É o monte da quarenta, hein? Demorou, tá tranquilo? É o monte da quarenta, hein? Quero vir geral do contexto, hein? Olha, espreito, dá licença Primeiro tava que tava Todo dia formou Quem prendava, portava uma peça Pois o ponte ficou grande a peça E cuidamos bem dos moradores Mas agora de madrugada O patrão manda chamar Pois era toque de alemão Vamos pra Vila do João Para nos acampar É, eu tô aqui quem disse Que o Piero tá com a cor de peça Mas tamo bairro, temos que ir a peça Pra combater com esses invasores O que que há? Fala com a gente Porque aqui todos somos terceiros Somos o ex-forço e cria do Pinheiro Somos a família do A.D.A. Pode piar Samo, braço guerreiro A força chegou É, tá tranquilo? É, o bote da quarenta É, dá licença É, o bote da quarenta É, o dinheiro tava que tava É, o bote da quarenta É, o bote da quarenta É, o bote da quarenta E cuidar do merda É, o bote da quarenta É, o bote do Ed, o bote da quarenta É, o bote do Mar Pois era toque de alemão Vamos pra Vila do João Para nos acampar É, quem foi que disse? Que o Pinheiro tá fraco de peça Nós temos bala e temos tira-beça Pra combater com esse divasor O que é guiar, se é batear Fala com a gente, porque aqui todos Somos terceiro, somos a esposa E cria do Pinheiro, somos a família Do Ateá Pai de piar Pai de piar Somos braço guerreiro A ponta chegou Pai de piar Pai de piar